Bob, sledge, sacudir o trenó. Hã? Olhando essas imagens de hoje, faz zero sentido, né? Mas lá nos primórdios do esporte, no final do século XIX e início do XX, era um movimento que os primeiros competidores faziam para aumentar a velocidade do trenó. Era alguma coisa mais ou menos assim, para frente e para trás. Os trenós eram bem basicões, de madeira, tipo esses aqui, nessa foto de 1910, com esses bigodudos aí. Zero aerodinâmica. Então eles tinham que fazer esse movimento para aumentar a velocidade. E daí ganhou esse nome, Bob Sledge. Sacudir e balançar o trenó.